Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom gente, no vídeo hoje eu vou gravar pra vocês códigos kawaii do Pinterest. Eu vou mostrar códigos de GIFs e códigos de fotos também. Mas enfim, gente, esse aqui eu tô vendo no meu celular, tá? Tô só mostrando mesmo. E agora vamos entrar aqui no Pinterest pra me mostrar os códigos, que eu não vou fazer muita enrolação não. Enfim, deixa eu entrar aqui. E eu vou começar mostrando códigos de GIFs, gente, pra vocês, tá? Primeiramente, gente, o primeiro código é GIFs kawaii coloring pink. É esse aqui, ó, que eu deixei pesquisado. Aqui, ó. GIFs kawaii coloring pink. Vai aparecer muitas opções, gente. E vai começar aparecendo... Bom, gente, esse código aparece muitos negócios tipo de árvore, folha, assim, sabe? E alguns negócios de anino. Ó, tá vendo? Começa aparece muita coisa de folha. Tá vendo? Aqui é um monte de negócio de folha. E também aparecem muitas fotos de aninos kawaii. Então, esse primeiro código foi mais pra um negócio de folha rosa. E pra fotos de anime. Mas, enfim, agora eu vou mostrar pra vocês outro código. Mas, gente, vocês podem ir entrando, tipo, em GIFs e vocês vão... Entrando em outros e vai achando um monte de GIF no final. Bom, gente, o próximo código é a stick, a aesthetic kawaii gif. Bom, gente, esse código aqui é muito bom também, ó. Esse código aqui é um código mais pra mim, gente. Também pra comidinhas, tá vendo? Tá aparecendo muita GIF de comidinha. Então, ó, tem esse aqui bem fofinho. Que é bem Tumblr também. Negócio de patinho de gato. Aqui é um negócio de comidinha, comidinha assim, ó. Gente, que fofinho. Não aparece muita coisa de anino. Esse aqui tá aparecendo mais coisa de comidinha mesmo. Do que de anino. Bom, gente, também tem esse outro GIF aqui de bobo, olha. Como eu disse, tem bastante GIF de comidinha, né. Enfim, gente, eu acho que já tá bom aqui, né. Agora eu vou mostrar outras coisas. Mas, enfim, gente, acabou que tem muitos, sim, ó, GIF, assim. Esses dois aqui eu também tenho. Tem muito GIF, ó, gente. Esse aqui eu também tenho, também tenho. Aqui mostra muitos GIFs de anime e de comidinhas. Também gostei muito desse. Também vou baixar. Mas agora vamos para o próximo código. Bom, gente, depois de eu ter mostrado um negócio de folhas de árvore rosa e algumas fotos de anime. E também ter mostrado aquele outro código de GIF de comidinhas e também de anime. Agora eu vou mostrar outros, né, que é culti-pink. Gente, a maioria dos códigos já tá tudo aparecendo aqui, mas enfim, ó. Culti-pink. Como é que era mesmo, gente? Gente, que eu já deixo aqui já pra mim lembrar, ó. Culti-pink, asteric-gif. Mas, na verdade, vocês vão escrever assim, ó. Culti-pink-kawaii-gif. Tá, gente, esse código aqui também é muito bom. Ó, tá vendo? Esse aqui já é um negócio mais variado, gente. Aparece de tudo. Não tem essa de, ah, aparece mais negócio de comidinha ou de anime. Aparece de tudo, de tudo e de tudo. Tá bom? Mas agora vamos para códigos de fotos. Porém, até agora ele já foi um código, tipo, mais pra anime, né? E pra comidinhas. E o outro aqui foi só pra folhas de árvores. E esse daqui que é bem variadão. Tipo, apareceu vários tipos de GIF. Mas, enfim, gente. E esse código aqui que eu cobrindo só pra vocês, mais variadão de GIF eu já tenho tudo, cara. Tipo, eu fui passando assim, eu já vi um monte que eu já tenho. Mas, enfim. O próximo código, gente, vai ser de fotos, tá? Que vai ser um código de roupas, de roupas kawaii. Vocês vão colocar kawaii, oufis. Eu não sei se a gente escreve, gente, oufis. Eu acho que é assim. Kawaii, oufis, roupas. Porém, gente, é bom vocês colocarem oufis caso tenha uma cor específica, sabe? Tipo, caso vocês forem pesquisar por roupas kawaii, é só vocês colocarem roupas kawaii mesmo. Então, roupas rosas. Ó. Kawaii, oufis, roupas rosas. Enfim, gente. Qualquer tipo de coisa que vocês vão escolher, tentem colocar a palavra oufis, assim, sabe? Que vai aparecer bastante coisa. Mas agora eu vou colocar algum código de anime aqui pra vocês. Bom, gente, eu decidi que agora eu vou mostrar em vez disso, eu vou colocar algum... Eu vou mostrar código de wallpaper. Vocês vão escrever wallpaper kawaii japonês. Vocês não vão escrever japonês, vocês vão colocar esse N até aqui, sabe? Que já vai aparecer bastante wallpaper. Mas, enfim, gente. Começando por esse aqui, ó. Allpapers kawaii japonês. Enfim. Se eu não me engano, gente, são allpapers. Não allpapers. Allpapers. Que aparece mais aqui, ó. Começa com esse anime aqui, ó. Tá vendo, gente? Que apareceu mais opções. Antes tava aparecendo mais vídeo, ó. Mas agora já começa a aparecer um monte de allpapers kawaii. Então até agora eu já mostrei alguns códigos de gifs. É... Código pra foto. E código pra allpapers. Mas eu ainda vou mostrar mais códigos de foto, porque não foram muitos. Gente, sério. Tava passando aqui. Eu até pausei. Porque, gente, eu fiquei chocada. Tipo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo código que... Véi, eu tô chocada. Eu não sabia que esse código, tipo, do próprio Pinterest já existia, sabe, gente? Mas, enfim. Aí aparecem muitas e muitas opções. Aí vocês vão vendo aí e pegam algum que vocês tenham realmente gostado. Bom, agora vamos para códigos de anime. Vocês vão escrever animes. Animes. Kawaii. É... Peraí. Soft. Nossa, gente. Eu escrevi anime duas vezes, socorro. Animes, kawaii, soft. Dessa vez eu decidi que vai ser alguma coisa um pouco mais... Aqui, ó, gente. Tá vendo, ó? São muitas coisas que aparecem... Nem tantos, calma, eu não vou exagirar. Mas aparece bastante foto de anime, né? Aparece também coisa de roupa, mas aparece também bastante coisa de anime mesmo, ó. Tá vendo? Anime. Enfim. Bom, agora vamos para comidas kawaii. Bom, se vocês querem alguma foto de comida kawaii, só vocês escreverem isso, gente. Comidas kawaii fofas. Aí vocês escrevem, tipo, comidas kawaii pra café da manhã ou pra... Tipo, pra janta, algo do tipo, sabe? Que vai aparecer... Aqui, ó. Aqui tá aparecendo um monte de coisa, mas aí eu vou escrever, tipo... É... Café... Café... Peraí que eu dei espaço, não sei por quê. Café da... Manhã. Gente, se você quiser esse vídeo ficar muito bom, vai porque são muitos códigos pra me mostrarem, né? In frame. Aí vai aparecer aqui umas opções de café da manhã kawaii. Ou então, gente, ao invés de vocês colocarem fofas, é só vocês colocarem café da manhã kawaii. Ou vocês, tipo, colocam, tipo, sei lá. Ou vocês invertem ou não, por exemplo. Ou vocês podem, tipo, escrever, tipo, almoço kawaii. Ou então colocarem, tipo, almoço kawaii fofo. Sabe? Vocês decidem se vocês querem não colocar a palavra fofo. Ou vocês preferem sem. Vocês vão no que aparecem mais opções. Café da manhã kawaii. Se vocês perceberem, se vocês colocarem fofo e aparece uma coisa, então pesquisem usando a palavra fofo. Se não aparecer muita coisa, vocês não usam, tá? Mas, enfim... Nossa, eu escrevi café da manhã e esqueci de colocar o kawaii aqui, mas, enfim... Aqui. Mas já apareceu os negócios de bichinho, bolo, my melody, que vocês estão vendo, gente? Danas. Aí apareceu um negócio bem kawaiizinho já. Pra vocês poderem usar. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. E caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo de... Como é que se diz? Códigos do Pinterest BabyCode, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês. Com os gifs, alpapers e fotos. Agora eu não vou entrar muito, gente. Eu vou passar aqui só um pouquinho agora dos gifs pra vocês verem. Bom, gente, já salvei os negócios usando o código que eu mostrei pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.